Cara, e disso também tem da base, né? Já peguei aí, molecada de base, os caras, pô, metendo marra. A moça tem muito, né? Não, na base é pior que o profissional. Eu não sei se, assim, você viu isso, mas a gente fica... Até hoje a gente conversa, até meus pais falam muito louco, porque tem muito filho que o pai é frustrado. Isso. Que bota no filho a pressão, né? E bota a pressão no filho, tipo, você não sei lá, o moleque tem 12 anos. E aí, tipo, e o moleque joga bem, é bom. Só que, assim, não, na cabeça do pai, o moleque é o cara e você faz isso, aí vira isso, tipo, com 16, 17 anos, o moleque acha que ele é... Ou larga, né? Eu já tive amigos que pela pressão do pai, cara, jogavam muito. Perde o tesão, né? Isso, perde aquele negócio do brincar, ser solto, sabe? O pai cobrando e tal. Cara, com 12, 13 anos ali... O cara nem tem vontade de treinar mais. É, aí aquela cobrança, e eu tinha um amigo que era cobrança dentro de casa, sabe? Pô, filho, não, assim, assim. Aí o cara vai, pô, vou lá, descontraído. E daí essa pressão, realmente, muita gente larga também por essa pressão, né? Cara, mas peguei muito menino da base ali, às vezes eu tava na resenha, os caras chegavam e eles não cumprimentavam os profissionais. Tipo, dos jogadores, dos profissionais, assim, nunca nenhum meteu uma amarra, assim, sabe? Nunca, tipo, nenhum tratou mal e tal. Sim. Ah, o cara entende também, né? Os caras tão na correria, tão... É, não. Não tão ali pra atender. Ah, não é sessão de foto com o cara, né? Pô, o cara tá trabalhando. Mas já peguei muita molecada da base, eu e alguns clubes, assim, que eu fui, pô. Eles não passaram ainda, bom dia. Que daí é questão de respeito, não interessa quem tá ali. É, educação, né? É, pô, bom dia e tal. E, cara, os caras passando ali, com o bonezinho aqui, assim, e tal. O que acontece muito também era, eu lembro, é, os caras, é, os times grandes, não cumprimentavam ou falavam com, tipo, o time grande, tipo assim, ah, tu tá na base, tu joga, sei lá, Atlético do Zéria América e jogava contra os outros, o campeonato todo. Só que esses moleques, tipo, já chegam, tipo, como se fossem estrelas, entendeu? Sim, sim. No campeonato, tipo assim, o cara nem cumprimenta, é tipo, sabe? Exato. Cara, uma dúvida de quem nunca pisou num time profissional, assim, só, obviamente, trabalhando, cobrindo. Fonezinho, é migué ou os caras tão ouvindo alguma coisa? Não, um fonezinho, né? Eu gosto de escutar um pagodinho, né? É, né? Não, dá uma soltada. Mas você tocando e cantando? Não, não, não. Não, pô, eu gosto muito de raça negra, cara, raça negra. E o pagode 90 da antiga ali é o que eu escuto, né? Então, não, ajuda, ajuda a dar uma relaxada. Porque tem uns caras que ficam nervosos, né? Infelizmente, tem muito caras que... Quem é fraco, né? Quem não se garante, né? Não, é todo mundo que tem essa minha tranquilidade, né? É. E, às vezes, meu coração volta a bater depois que acaba o jogo, né? Muito gelado, né, cara? Tranquilidade. Meu Deus do céu.